Música Bem-vindos ao segundo dia do torneio latino-americano de pôquer realizado para vocês pelo PokerStars.net aqui no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, hoje o sol não apareceu. Mas a gente ainda tem 103 estrelas que continuam brilhando e mais um dia cheio de pôquer. Ontem à noite, junto ao pôr do sol e as nuvens cinzas que invadiram o céu do Rio, perdemos, infelizmente, alguns dos profissionais do Team PokerStars. Isabel Messier, Greg Reimer, Chris Moneymaker e Humberto Brenes. Mas o seu irmão, Alex Brenes, continua firme, com mais de 70 mil fichas. Nossa esperança do Team PokerStars Pro está com o jogador Vitor Rendem, com 49 mil fichas, que continua se segurando para melhorar a sua colocação. Mas o líder do torneio é Carlos Lopes, com mais de 120 mil fichas. Começando no nível 10, o dia será longo e cheio de pôquer, onde serão determinados os finalistas desta etapa do torneio latino-americano de 2008. demande a gente à lua que sexta o dia será feita. Legenda Adriana Zona